E aí jovens, aqui quem vos fala, eu sou o Joe, o Preceptor Estamos de volta com mais um vídeo de dicas E dessa vez eu vou trazer novamente aqui dicas de Starfield Como equipar as armas Como organizar as armas no inventário, galerinha Como favoritar as armas Galerinha, um recado rapidinho Se você estiver precisando de acessórios gamer Como headsets, teclados, mouse, gift cards para todas as suas redes sociais Consoles e PC gamer Do mais em conta ao mais potente Vou deixar os links na descrição com os melhores preços para vocês, galera Site totalmente seguro, é só clicar no link e conferir E chega de enrolação e bora para o vídeo A hora que você estiver aqui no seu menu inicial Você vem aqui em inventário Aí você vem aqui em armas Aí galerinha, quando você estiver aqui em armas, galera Você vem aqui em... No B, favoritar Aí vai abrir essa cruz aqui, galera Que você vai poder escolher a ordem Que você quer que fique suas armas Entre a primária, secundária, terciária Beleza, galerinha? Então é só você clicar aqui em... No 1, na primária Que você vai ser direcionado para as suas armas Aí é só você clicar na arma desejada Que ela já vai voltar Por exemplo, você quer essa arma Você clica na arma E a arma já vai aparecer aqui, galerinha Aí você clica no 2 e no 3 E repete esse processo sucessivamente Beleza, galera? Espero que tenha ajudado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like Compartilhar o vídeo nas redes sociais Se você me ajudou muito E se não tiver aqui no canal, não quiser perder nenhum vídeo de dicas Já se inscreva aí, hein? Muito obrigado por assistir o vídeo E até o próximo!